CB Twist 2023 vai sair de linha em 2023 ou atualização? Carlos Rhodes Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é Carlos Rhodes No vídeo de hoje pessoal eu vou falar a minha opinião e a opinião de várias pessoas que trabalham na Honda sobre esse assunto Mas antes disso pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obterem outros vídeos bons como esse e deixem um like para ajudar o canal pois só assim o YouTube entregará esses vídeos a outras pessoas Vamos ao vídeo Pessoal, muita gente está me perguntando se a CB Twist 2023 vai sair de linha agora em 2023 Na minha opinião a CB Twist 2023 vai vir e atualizada nem que seja com um farol de LED pois é uma moto confortável e econômica sem se falar que tem uma mecânica incrível como todos sabem a Honda Visa Lucas Uma moto como a CB Twist 2023 mesmo sem atualizações aqui no Brasil pela grande quantidade de concessionárias Honda espalhada pelo país vende como água Imagine se ela vinha atualizada A Honda pessoal é marca muito forte aqui no Brasil se tornando quase impossível de uma outra marca tomar sua posição Quando a Honda se sente ameaçada logo ela toma as medidas para conter o avanço de outra marca aqui no Brasil Vejam que a CB Twist ainda continua no site da Honda aqui no Brasil Um inscrito hoje me questionou o motivo da Honda ter retirado do site da Columbia a CB Twist Eu perguntei a algumas pessoas que trabalham na Honda e eles não sabem também o motivo e me disseram que não sabem o porquê disso Mas aqui no Brasil a CB Twist 2023 continua vendendo como água e a previsão de seu lançamento é em setembro ou outubro Até porque a CB Twist 2023 Se ela não for lançada esse ano a uma altura dessas já estaria desembarcando se fosse o caso a nova 250 que saiu lá no Japão Por que isso? Porque faltam poucos meses para o lançamento e a burocracia é grande E quando tem saída de uma moto importante como a CB Twist 2023 a equipe de marketing já estaria com seus marqueteiros tratando sobre o assunto para sua substituta E pelo que eles me informaram até o momento ninguém sabe dizer sobre essa substituta da CB Twist 2023 Como está faltando pouco menos de dois meses para o seu lançamento por isso que não se acredita que a CB Twist 2023 vai sair de linha Mas qualquer novidade postarei aqui no canal Era isso que eu tinha pessoal para falar nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu subo o vídeo aqui no meu canal Segunda-feira sempre às 20 horas Fui pessoal Até a próxima